Aleluia! Glória a Deus! Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada coração que o xalão de Deus vinha inundar agora. Oh, aleluia! Amados, a Bíblia aqui está aberta em Mateus capítulo 9, versículo 21. Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Que fé maravilhosa! Isto sim, amados. Vamos para a segunda parte do tema, o resto é comigo, diz o Senhor. Em todo o tempo, amados, 24 horas, sem parar, sem pausa, Deus está respondendo a oração da fé de alguém. Qual a sua expectativa passo a passo? Neste momento, o fluir de Deus em você e através de você é soberano. O Senhor não veio habitar em você para perder a batalha? Operando ele, quem impedirá? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Desde a expectativa dessa mulher, ela estava dizendo O que Deus pode fazer agora é maior do que o diabo tentou fazer por anos e anos e anos. Aquilo que o inimigo tentou em vão, fazia com que ela continuasse enferma. Sabe, Deus criou o homem saudável, próspero. E para ter comunhão com o Pai, comer da árvore da vida, essa é a vontade de Deus. Tudo que está indo mal, tem o mal por trás. Certamente, não é a vontade de Deus. Foi a vontade de Adão, quando se aliou à serpente, que vieram os efeitos da queda. Certo? Não vem de Deus a enfermidade, a falta de pão, a angústia, a depressão, a escravidão do pecado. Não, não vem de Deus. Certamente, é uma obra do diabo. Certamente, o inimigo está tentando. É um ataque das trevas, sabe? Não quer dizer que você não tem fé. Tem sim, você tem um gigante. Agora você vai entrar na batalha, no combate da fé e vai vencer. Nem que seja lutando o resto da sua vida. Entende? Você nunca vai aceitar isso como vontade de Deus. Nunca vai abaixar a cabeça e se conformar. Mas você vai crer que aquilo que Deus está fazendo em você e através de você é soberano. É muito maior. O fluir dos rios de Deus, Ezequiel 47, 7, diz que por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. A operação da graça em você e através de você, da conta é mais do que suficiente, sobra doce recheios. Creia que a operação de Deus é superior às tentativas inúteis do diabo. Ele é mais do que derrotado. O Senhor nos conduzirá em triunfo sempre. É com fé e perseverança, sabe? Então não olhe para aquilo que o gigante está falando como algo definitivo. Não aceite os nãos de faraó como última palavra. Deus está operando em você e através de você de forma soberana. Aquela mulher disse, o inimigo está tentando me enfermar. O inimigo está tentando me manter enferma. Mas eu vou tocar naquele que tem uma operação, a lei do Espírito de Vida é superior. Ela desfaz os efeitos da queda. Nós estamos numa lei superior. Num fluir que destrói o fluir do diabo. Ela dizia consigo mesma. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. O que é que você pensa quando você ora? Como é que você vê Deus? Parado? Não ouvindo? Não atendeu? Ou ele está se movendo agora? Está agindo nisso que eu entreguei na mão dele? A Bíblia diz em Colossenses 4, 2 que você deve velar nas orações que já fez, naquilo que você entregou na mão do Senhor, com ações de graça. A Bíblia diz em Jeremias 32, 40 Então, nessa nova aliança, o Senhor nos daria um coração apegado nele, que em momento nenhum ia se apartar dele, mas ia andar com ele. E ele faria uma aliança que em momento nenhum ele se desviaria de fazer o bem. Quanto a Deus, ele trabalha 24 horas fazendo o bem. Não tem pausa. Não tem omissão, negligência, desprezo. Quanto a Deus, se ele encontra liberdade, encontra fé, ele encontra uma pessoa que crê, ele vai operar. Viu o que aquela mulher disse? Eu vou tocar e vou ser curada. A virtude fluiu. A virtude estava esperando, como aquele azeite, para descer na vasilha daquela viúva. O Senhor está esperando, não é nós que estamos esperando. Todo mundo tocava em Jesus, mas tocava com dúvida, com medo, com crítica. Aquela mulher tocou com fé, com expectativa. Eu vou tocar e vou ser curada. Por isso, a cura pode fluir através da fé. Porque não acontece o que você sonha, o que você deseja. Acontece o que você crê, o que você diz, o que você confessa. Isso é a fé que nos une a Deus, que nos dá acesso à sua graça, como diz Romano 5 e 2. Em João 5, 17, Jesus disse. Jesus disse assim. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Entende? O que você vê quando você ora? O que te é revelado pelo Espírito? O que te é revelado? Deus está agindo agora naquela situação soberanamente. Da mão de Deus, ninguém arrebata nada. Vou louvá-lo, porque o que ele está fazendo em mim e através de mim é superior. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sem pausa. O que Deus está fazendo em mim e através de mim, para responder as minhas orações, para responder as suas promessas, é muito superior ao que o inimigo está tentando fazer. Com enfermidades, dívidas, na família, na carne. Entende? A Bíblia diz em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte. Andou aonde, amados? Por toda parte. Fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Amém? Está vendo aqui como a agenda de Deus é em todo o tempo? Ele não está parado. Ele está se movendo. Os rios estão movendo agora. Rios fluindo no seu ventre, no seus lábios. Não pode sair dos lábios água amargosa e água doce, né? Uma vai anular a outra. Se você ficar murmurando, falando mal dos outros, a hora que você profetizar não vai funcionar. Vai estar contaminada a fonte, né? A Bíblia diz, cuidado com a fonte do seu coração, né? Provérbios 4, 23. Porque de lá que sai a vida. Se você contaminar, né? Uma mosca morta, destrói todo um guento. Se você contaminar a fonte que está cheia o coração, disso fala a boca. Se você ficar falando mal dos outros, criticando os outros, ficar reclamando da vida, murmurando e falando de derrota, a hora que você profetizar, a hora que você declarar, não vai acontecer. Porque a água amargosa e a água doce não andam juntos. Você tem que andar no caminho reto, aprender a fechar a tua boca. E quando abrir, falar com fé a palavra de Deus. Amém? Conserva a tua boca e conserva a tua alma. Então, o que é que você vê? O que é te revelado? O que Deus te revela quando você ora? Deus agindo soberanamente? Em você e através de você? Ou está parado? Ele não está ouvindo? Está distante? Ele não atendeu a tua oração? Ele não se importa? Olha o que a Bíblia diz. Tendo sempre. Tendo sempre. Nosso Deus é um Deus assim. Tendo sempre, em todo o tempo. Olha o que diz 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer abundar em vós toda a graça. Toda a graça. Né? Existem vários tipos de graça. Não é só prosperidade, não é só saúde. É paz, é o ministério frutífero, é comunhão com as pessoas. Então, há vários tipos de graça e vários níveis de graça, né? Deus pode fazer abundar em vocês toda a graça a fim de que? Tendo sempre. Está vendo? Quanto a Deus, ele não está parado. Não está parado. O azeite só para quando não há vasilha. Quando não há fé. Quando não há confissão da fé. Quando não há comunhão com Deus. Mas se você continuar alimentando a fé e semeando no Espírito, Deus vai confirmar no seu tempo, na sua situação própria. Vai parecer que ele não ouviu, vai parecer que a semente morreu, vai parecer que o tempo passou e Deus se esqueceu, mas duvide disso. Isso é antibíblico. Olha só. Tendo sempre toda a suficiência. Em tudo. Meu Deus. Pensa nisso. Sempre, de forma abundante, transbordante, tudo. Vocês possam o quê? Abundar em toda boa obra. A boa obra financeira, você tem que ter dinheiro para ajudar as pessoas. É ou não é? Para ajudar na obra missionária, ou órfã-viúva. Para ajudar as pessoas intelectualmente, você tem que ter uma mente de Cristo. para ajudar as pessoas com os dons de cura divina, expulsar demônios. Então, há todo tipo de boa obra. Você não vai ser deficiente em nada, você vai ser transbordante. Porque Deus não dá quanta gota, Ele dá cachoeiras. Nosso Deus, que fez as galáxias, o oceano, Ele é generoso. Ele tem muito para nos dar, mas Ele precisa renovar a nossa mente para que nós venhamos vê-lo como um Deus que existe e que recompensa quando nós oramos. Não um Deus que nos despreza, que não nos ouve, que está surdo, que está cego, mas um Deus que nos ama em Cristo.